A Ásia é um continente muito desafiador, porém em 16 anos temos experimentado muitos milagres. Hoje na Índia temos mais de 2.200 alunos e sete igrejas implantadas por meio de nossa escola. No Camboja são 250 alunos e duas igrejas locais. Através da educação temos alcançado milhares de pessoas e temos certeza que aqui na Tailândia não será diferente. Estamos em um lugar muito estratégico, a famosa cidade de Messai, conhecida também como Triângulo Dourado. Essa cidade faz fronteira entre três países, Tailândia, Laos e Mianmar. Um lugar que definitivamente precisa ser alcançado pelo Evangelho. O primeiro passo para começarmos o nosso trabalho na Tailândia já foi dado. Compramos essa terra de 32 mil metros para construirmos a nossa escola internacional e a nossa base missionária. Ao total serão três prédios para a escola, um ginásio poliesportivo e um centro recreativo para jovens da comunidade. Teremos uma igreja para as nossas reuniões e uma torre de oração, onde estaremos intercedendo 24 horas por dia. Cremos que através de células implantaremos igrejas para enviarmos profissionais missionários para fazerem a diferença na sociedade de Laos, Mianimar e Tailândia. Cada geração é responsável por alcançar a sua geração. Faça parte desse desafio conosco, fazendo Jesus conhecido entre esses povos.